O senhor conhece Vic Vanilla? Não conheço. O senhor conhece David Duque? Não conheço, não me recordo. O senhor conhece Benjamin Ponte? Conheço. Qual é a sua relação com Benjamin Ponte? Benjamin Ponte, até onde eu sei, ele é um assessor, deputado Guto Zacarias, que é membro do Movimento Brasil Livre e deputado estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo. Vou dizer para o senhor, então, quem é David Duque. Nascido no dia 1º de julho de 1950, é um supremacista branco, antissemita, político de extrema direita, criminoso condenado, cavaleiro do Ku Klux Klan. O senhor Benjamin Ponte, seu companheiro de movimento, estabelece relação política e pública com o senhor Vic Vanilla. E o senhor Duque está aqui numa das postagens feitas por ele e que foi curtida, celebrada, comemorada por Benjamin Ponte. Numa outra postagem, que eu vou entregar agora ao senhor, o senhor Benjamin Ponte também curte uma postagem de supremacismo branco. Esse membro do MBL, que o senhor conhece, curte essa postagem de supremacismo branco e troca mensagens com o Vic Vanilla em algumas outras postagens, celebrando aquilo que ele fazia. Eu peço, presidente, 30 segundos para entregar essas postagens à testemunha para que ele possa se pronunciar sobre elas. O senhor não tinha conhecimento dessas postagens? Não. Eu vou ler a postagem. Uma delas. Em uma delas é uma fotografia do Duque, que o senhor Benjamin Ponte curtiu. Figura conhecida do supremacismo branco. Figura essa que o senhor acaba de dizer que é do Movimento Brasil Livre e do mandato de um vereador muito celebrado pelos senhores do Movimento Brasil Livre. O senhor condena essa postagem? Obviamente condeno. E não tenho a menor dúvida também de que Benjamin Ponte deve condenar, mesmo porque ele próprio trabalha e admira o parlamentar negro do Movimento Brasil Livre, que é o deputado Lúcio Zacarias. Ele não só não condena, como ele curtiu a postagem, como curtiu a postagem também de Duque, um supremacista conhecido. Além de ter curtido a postagem, em outras postagens do senhor Vanilla, ele troca elogios. O senhor já conhece o inteiro teor da postagem. Sabendo do inteiro teor da postagem, o senhor viu, está na sua frente, está na sua mão. O senhor condenou essa postagem. A minha pergunta é, se ele de fato tiver feito isso, se o Movimento Brasil Livre vai expulsá-lo? Nós vamos questioná-lo. Antes de tomar qualquer medida, nós vamos buscar saber o porquê ele fez isso. não pode adiantar, então, um processo de expulsão, porque vai se abrir um procedimento contra ele. Exato, como está sendo feito com você agora. Certo. Eu queria perguntar ainda para o senhor se nessas postagens houve por parte do Movimento Brasil Livre que o senhor tenha conhecimento anteriormente algum tipo de denúncia que tenha chegado ao movimento. Eu não sei se lá tem instância de direção, né? O senhor faz parte de alguma instância de direção do movimento? Sou um dos coordenadores nacionais do movimento. Os coordenadores. Chegou alguma denúncia ao MBL da atuação desse militante que tem um papel importante, já que é assessor de um mandato parlamentar e conta com milhares de seguidores na rede? Chegou alguma denúncia ao Movimento Brasil Livre sobre isso? Não que eu saiba. É de estranhar, presidente. É de estranhar, relator. Porque essa postagem aqui já está disseminada nas redes sociais há bastante tempo. Chegou a mim. Chegou a vários parlamentares, a várias pessoas, mas a coordenação nacional do Movimento Brasil Livre ainda não tinha chegado. Nós vamos acompanhar. que a gente tem que ver. que a gente tem que ver.